Hello, everybody! Nós estamos agora na class number 5, isso mesmo. Já passamos pelo verbo to speak, to like, to go, to work, isso mesmo. To speak, falar. To like, o verbo gostar. To work, o verbo trabalhar. To go, é o verbo ir. E agora? Ah, two more verbs, dois verbos mais, que é o to drink. E o outro é o to eat. Yes, então vamos parar de enrolação. Vamos começar nossa aula. Let's go! So, guys, nessa vibe de comida, né? Então, galera, nessa vibe de comida aí, a gente vai aprender dois verbos que vamos usar muito quando estivermos falando inglês. Quais são esses verbos? É o verbo to eat, o verbo to drink, que é o verbo comer e beber. Vamos ler as frases e vamos saber desses contextos? Let's go! Então, olha só. I drink water. O que significa I drink water? Eu, I, drink, beber, né? Eu bebo. Water, water, água. I drink water. I drink water. E olha só aqui, ó. Aqui eu já estou aprendendo a negar, né? Lembra na aula passada que a gente, para negar alguma coisa, tem que dizer don't, né? Então, I don't drink milk. Só para a gente lembrar. Milk significa leite. Muita gente sabe que milk é leite, mas fala milk. Não é milk, galera. Você tem que dizer milk. Milk. Don't forget. Não esqueça. Milk. Beleza? E olha só. Na primeira frase, eu bebo água. I drink water. Como é que eu negaria essa frase? I don't drink water. Perfeito. Na segunda frase, se ela fosse afirmativa, como seria? I drink milk. E a negativa? I don't drink milk. I don't drink milk. Lembrando que se tiver mais coisas depois do don't, não diga o som do T, beleza? Para ficar melhor, tá bom? Let's continue. E aqui agora, galera, a gente vai aprender. A gente já aprendeu a negar. I don't. E agora a gente já vai aprender a perguntar. Olha só. Pouquíssimas aulas do nosso curso. Pô, lesson number five. A gente já está aprendendo até a perguntar. Isso mesmo, galera. Como é que a gente vai fazer perguntas básicas em inglês? A gente vai ter que dizer do you. Do you. Você. Então, vamos só lembrar. Na primeira aula, a gente viu o quê? I speak Portuguese. Eu falo português. Se de repente eu fosse japonês e não falasse português, eu ia ter que falar o quê? I don't speak Portuguese. Isso mesmo. E se eu fosse fazer uma pergunta, estou lá no exterior, ou encontrei uma pessoa e quero saber se ela sabe falar português. Como seria a fórmula dessa pergunta? Lembra que eu tenho que dizer do you para perguntas? I have to say do you for questions. Eu tenho que dizer do you para perguntas. Então, como seria? Do you speak Portuguese? Do you speak Portuguese? Está vendo como é a fase de fórmula a frase? Do you? Perfect. Let's continue. Do you drink coffee? Olha aí a terceira. Do you drink coffee? Significa o quê? Coffee? Café. Então, vamos só lembrar o que a gente já viu. Water. Água. Milk. Leite. Coffee. Café. Tá bom? Então, do you drink coffee? Você bebe café? Yeah. Let's continue. I eat bananas. Já não é mais drink. Seria o quê? Eu como bananas. Banana. Muito parecido com o nosso português, né? Mas a gente tem que dizer bananas. Bananas. Beleza? Bananas. Então, olha só. Só para lembrar. Como é que eu diria essa negativa? Eu não como bananas. Eu vou ter que usar o don't. Isso mesmo. I don't eat bananas. I don't eat bananas. E como seria a pergunta? Você come bananas? Do you eat bananas? Do you eat bananas? Yeah. O segredo, galera. É a repetition. Fica repetindo que daqui a pouco você vai estar muito fluente. Falando muito. Não pode ficar preguiçoso. Não pode assistir essa aula e sair e esquecer o inglês. Você tem que estar praticando. Toma. Let's go. I don't eat apples. I don't eat apples. I don't eat apples. Eu não como maçã. Então, apple, maçã. Beleza? Então, se eu quero dizer que eu como maçã, I eat apples. Eu não como maçã. I don't eat apples. I don't eat apples. Juninho, eu posso juntar o eat com apples? Pode. Fica um som mais ou menos. Eat apples. I don't eat apples. Beleza? E olha só. Se eu fosse fazer uma pergunta. Você come maçãs? Do you eat apples? Do you eat apples? Está vendo como está mais fácil? Então, nessa frase aqui de baixo. Do you eat salad? Do you eat salad? Esse aí é você come salada? Do you eat salad? Se eu quero dizer eu não como salada. I don't eat apples. Então, nessa frase aí. Do you eat salad? Se eu quero dizer agora eu não como salada. I don't eat salad. I don't eat salad. Se eu quero fazer agora, eu quero dizer. Ah, eu como salada. Então, I eat salad. Perfect. Let's go. Então, nesse agora aqui, a gente vai ver o juice. Juice significa o quê? Suco. Pô, Juninho, mas está escrito juíce, né? Só que a gente vai ter que dizer sem o som do i. Tá bom? Diga comigo. Juice. Juice. I drink juice. Eu bebo suco. I drink juice. Eu bebo suco. Beleza? Se eu quero dizer que eu não bebo suco. I don't drink juice. I don't drink juice. E olha só, quero saber se você bebe suco. Do you drink juice? Do you drink juice? Perfeito. Let's continue. Gente, nessa frase aqui, você vai ter que dizer que agora o suco é de uva. Suco de uva em inglês, grape, significa uva. E suco, juice. Será que eu tenho que dizer juice, grape, como no português, né? Primeiro suco e depois uva. Não, gente. Em inglês é o contrário. Não esqueça. Primeiro vem o suco, né? Qual é ele? E depois vem o nome suco, o substitutivo suco. Então, primeiro vem o tipo do suco e em seguida o nome suco. Então, diga comigo. I drink grape juice. Eu bebo suco de uva. Eu não bebo suco de uva. I don't drink grape juice. Você bebe suco de uva? Do you drink grape juice? Do you drink grape juice? Perfeito. E agora aqui, galera, o suco é de laranja. Suco de laranja. Então, como é que eu vou dizer esse suco de laranja? Suco de laranja é orange juice. Então, como é que seria que eu teria que dizer aqui? I drink orange juice. Eu bebo suco de laranja. Você bebe suco de laranja? Eu tenho que usar do you, né? Do you drink orange juice? Se eu quero dizer que eu não bebo suco de laranja. I don't drink orange juice. I don't drink orange juice. Yeah, perfeito. E agora, galera, eu quero dizer que eu como presunto. Gente, olha o nome presunto em inglês. O nome presunto significa ham. Diga comigo, ó. Ham. H tem som de R. Olha que incrível. Gente, vocês sempre sabiam o que vocês falavam, mas às vezes não prestaram atenção. Por quê? Quando uma palavra bem conhecida, olha só essa palavra aqui. Casa. House. Ele começa com H. Pô, se ele começa com H, por que eu digo com som de R? A gente sempre dizia e não lembrava por quê, né? Então, olha só. Na maioria das palavras na língua inglesa, o H vai ter som de R, tá bom? Então, na maioria das vezes, as palavras na língua inglesa vai ter som de R com o H, tá bom? Então, aqui, ó. Eu vou dizer I eat ham. Ham. Fecha com M assim, ó. Ham. Beleza? Let's continue. E agora? Cheese. Cheese é o quê? Cheese é queijo. Gente, olha a curiosidade bacana. Vocês sabiam que, por exemplo, aqui no Brasil, se alguém vai tirar foto, né? Tá aquela galera toda, aquele pessoal todo. E eu vou dizer, galerinha, foto. Aí o pessoal olha e eu digo, diga X. Aí eu disse de X, né? X, a nossa letra. Em inglês, não daria certo. Em inglês, se eu disser assim, galera, diga X. Aí o pessoal ia fazer o quê? X. É, a foto não ia ficar legal, não, né? Agora, se eu digo lá, como é que eu vou dizer junho X lá, então? Gente, lá eles vão dizer assim, queijo. Olha que legal. Então, eles dizem assim, ó, diga queijo. Aí eles vão dizer cheese. E cheese é a palavra que eles dizem na hora da foto. Cheese. Cheese é queijo. Então, olha que fato curioso, né? Imagina só se aqui no Brasil, a gente diz, diga queijo, cara. Queijo. A foto não ia ficar legal, né? Então, vamos lá, gente. Bread. O que significa bread? Bread é pão, né? Pão. Bread. Pão. Beleza? Aí, olha só. Lá em cima, a gente viu I eat cheese. Gente, olha que legal. Eat se juntou com cheese para ficar mais fluido. Porque imagina só dizer I eat cheese. I eat cheese. Está vendo como dá uma travada? Então, eu tenho que falar juntando. Então, fala comigo. I eat cheese. I eat cheese. Está vendo como ficou mais fácil de se juntar? I eat cheese. Eu como queijo. E aqui embaixo, como a gente aprendeu agora pão, né? Eu quero dizer três formas. Eu quero dizer eu como pão. Eu não como pão. Você come pão. Primeiro, eu como pão. I eat bread. I eat bread. Aí, agora eu quero dizer eu não como pão. I don't eat bread. E agora eu quero perguntar, você come pão? Do you eat bread? Do you eat bread? Está vendo como ficou mais fácil, galera? É isso mesmo. Você já está começando a formular essas frases na sua cabeça. Beleza? Vou complicar agora. Dar um bugzinho na sua mente. Um bug, né? E como é que seria eu como pão com queijo? Lembra do com? Ah, com significa o quê? With. Olha aqui, ó. With. Então, como é que seria eu como pão com queijo? I eat bread with cheese. I eat bread with cheese. Yeah. Agora eu quero dizer que eu não como pão com queijo. I don't eat bread with cheese. Está vendo como ficou mais fácil? Vou perguntar agora. Do you eat bread with cheese? Perfeito, guys. É isso mesmo. E olha só. Preste atenção. Eu tenho duas frases aqui, né? A primeira, I drink juice, eu bebo suco. A segunda, I eat cheese, eu como queijo. E eu vou dizer as três formas. I drink juice. I don't drink juice. Do you drink juice? Está vendo? Eu bebo suco. Eu não bebo suco. Você bebe suco. Beleza? A segunda, I eat cheese, eu como queijo. I don't eat cheese. Eu não como queijo. Do you eat cheese? Você come queijo. Está vendo como ficou fácil? Galerinha, let's go to another page. Vamos nessa nossa outra página. São as new words, né? São as palavras novas. Vamos ver quais são as palavras de hoje. To drink. Lembra quando tem o to? Antes do verbo, eu tenho que dizer o quê? A-R-R-R ou o-O-L no final do verbo, né? Então, se drink é beba ou bebo, como é que ficaria com o to? Beber. Yeah. To drink. Beber. To eat. Comer. To eat. Comer. Então, ó. To drink. To eat. To drink. To eat. Don't forget. Não esqueça, beleza? E olha só, galerinha. Gente, lembra? Na nossa aula número 4, na lesson number 4, que eu falei do A. E esse A, ele tem 4 traduções, que é um, uma, uns e umas. Falei, né? Então, como é que eu vou dizer, por exemplo, esse A-N, que é N, ou A-I e N. Esses dois aí, qual é a tradução deles? Pô, eu já sei. O outro, galera, é a mesma tradução. Pô, Juninho, se os dois têm a mesma tradução, quando é que eu vou usar um? Quando é que eu vou usar outro? Fácil, galera, olha só. Se eu tenho uma palavra, lembra só, os dois, a mesma tradução. Se a palavra que vem a seguir começar com vogal, nesse caso aqui, ó, apple, não começou com vogal, eu não vou dizer A-apple, eu vou dizer An-apple. Tá vendo como juntou? O A-N já se junta com a vogal. An-apple. An-apple. Se fosse laranja, orange, eu tinha que dizer An-orange. A-N, orange, né? Uma laranja. Agora, aqui embaixo, no caso da banana. Banana não começa com vogal, começa com consoante. Então, eu não vou dizer An-banana, eu vou ter que dizer A-banana. A-banana. Então, olha como fica mais fácil. A-banana. Beleza? Então, vamos traduzir? Let's go. A-um, uma, uns e umas. Esse A, a gente vai ter que dizer EI, beleza? E o An, também a mesma tradução. Um, uma, uns e umas. An-apple. Uma maçã. An-eg. Um ovo. Um ovo, tá bom? Um ovo. An-eg. An-orange. An-orange. Uma laranja. A-banana. Ou a banana. Uma banana. Cheese. Queijo. Cheese. Queijo. Coffee. Coffee. Diga comigo, ó. Coffee. Coffee. Café. Grape. Grape é uva. Então, a grape ou a grape, uma uva, tá bom? Juice. Juice. Suco. Juice. Suco. Diga, não diga juiz. Pelo amor de Deus, diga juice. Não tem o som do i, tá bom? Bread. Bread é pão. Bread. Pão. Milk. Milk, galerinha. Não. Milk. Milk. Milk é leite, tá bom? Milk. Aí, olha só. Water. Water. Água. Water. Água. Salad. Salad. Salada. No. Não. Esse ovo, na primeira aula que eu falei a você que esse oaf não tem som de ovo, ele tem som de v, né? Então, ovo. 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 Não esqueça. Ele significa de, do, das e dos. São preposições de ligação. Ah, vou sair da gramática. Então, de, do, das e dos. Beleza? E mais embaixo, ham, H com som de R. Olha aí, ham é o quê? Presunto. Perfeito. Presunto. Então, galerinha, para acabar nossa aula de hoje, vamos ver a última página, the last page of the lesson number five, da lição número cinco, né? Let's go. Então, olha só, na nossa última página de hoje, a gente está no Co-Train Travel, né? Cultura e viagem. E a gente vai ver carros em inglês, né? Olha que legal. Na nossa terceira lição, se eu não me engano, a gente viu o quê? Malas, né? Que era, no caso, luggage, baggage, que significa bagagem. Vimos também o wallet, que é carteira. Vimos também luggage tag, que é etiqueta de bagagem. Bag é bolsa, né? Bolsa em geral. Backpack. Mochila, no caso, é a nossa mochila, né? Que põe nas costas. A gente viu também trunk, que é aquela mala de madeira. Vimos também, mais embaixo, que era um dos últimos, que esse aí era um dos mais complicados, né? Package. Package é pacote, né? Uma vez eu perguntei para a minha aluna, né? Como é que é pacote em inglês? Ela não sabia e tentou enrolar desse pacote. Pacote? Não, gente, mas é package, beleza? E olha só, no nosso Co-Train Travel, são os carros. E como é que a gente vai dizer carro? Carro, nome carro. O nome carro é car. Repeat. Eat car. E olha só, eu quero dizer que agora o carro é esportivo. Eu vou dizer car, sport. Não, lembra de trocar, né? O adjetivo. Então, olha só, sport car. O carro é esportivo? Sport car. O carro é compacto? Compact car. Compact car. Diga de novo. Compact car. Yes. E olha só uma curiosidade, galera. Station wagon. Station wagon. O que significa station wagon, Juninho? Poxa, eu já vi, por exemplo, na Hilux, né? Se você for ver aquela Hilux, né? Esse carro aqui, da Toyota. Se você ver atrás, chama Hilux SW4. O que significa esse SW? Station wagon, que é o pé da letra. A tradução é vagão de trem. Então, como esses carros, eles saíram, né? Eles eram quadradinhos, fechados, né? Grandes. Eles lembravam vagões de trem, né? Então, eles eram chamados de station wagons. Station wagons. Isso mesmo. E olha só, esse SW4 quer dizer que a Hilux é uma station wagon 4. Esse 4 é que ele é o quê? 4x4. Olha que interessante, né, gente? Então, uma curiosidade boa aí pra vocês. Olha só. Van. Van. Essa aí é a van que a gente conhece. Van. E olha só. A gente tem dois tipos de carros, né? Aqueles hatchback, né? Por isso que a gente compra um carro hatch, que ele não tem a traseira alongada, né? E o hatchback é que não tem a traseira alongada. E já o sedan, sedan ele é o carro que tem uma traseira alongada, beleza? Eu coloquei aí, no caso, o Gol, o Gol hatch, né? O Gol que não tem a traseira alongada. E o Voyage, que é igual ao Gol, só que a diferença é que ele tem a traseira alongada. Ele é sedan, beleza? Então, hatchback car, sedan car. E por último, né? Nosso carro de hoje é o truck. Truck. Truck, caminhão. Tá bom? Então, lembra lá que a gente falou mal de madeira que era trunk. Trunk. O som é aberto. E truck, som fechado, caminhão. Beleza? Então, galerinha, para terminar nossa aula de hoje, é, nosso vídeo hoje foi longo, né? Porque vimos palavras novas. Não esqueça de estudar com frequência todas as terças e quintas vídeos no nosso canal, tá bom? Acompanhe aí, estuda muito, volta os vídeos, repete para você mesmo, chama alguém, fica falando, se inscreva no canal porque ajuda muito para que várias pessoas saibam. Ok, galerinha? Então, see you soon. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.